Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Saudar o Sr. Presidente e demais colegas vereadores e vereadoras A TEN que nos assiste, que pensa também Também quero aqui para avisar o vereador Eduardo No torneio do LAPS Eu até não sabia que ontem também tinha Mas no final de semana não pude participar Mas pude andar para as ruas de uma empresa E ouvir que a pessoa sentar muito bem Me perguntar, te elogiar por esse trabalho que foi feito ali Onde muitas crianças puderam perceber ali o seu kit Isso é muito importante Que possa continuar buscando recursos e ativar Não só a comunidade da limpeza Mas como todas as comunidades carentes da nossa cidade Também gostaria de pedir mais uma vez Que faça um mutirão para recolher os galhos das nossas ruas Uma limpeza geral Que estão feias nessa cidade Através das podas que foram feitas E que estão há mais de meses nas ruas E não foram recolhidas ainda Que fosse feito com urgência esse mutirão Também ali no ônibus da água Foi feito um trabalho bom Mas não foi bem terminado A não ser que hoje terminado Acredito que não por causa do tempo E providencia ali Que termine e saibra Ali ficou pouca coisa Mas ficou E a comunidade ali ficou um pouco chateada Ficou em torno de 200 metros Sem chegar no principal ali Sem ser saibrada Que seja providenciada e termina Mas também não posso deixar de agradecer o secretário de obra Semana passada Entrava, saía de uma empresa ali Vendo a situação que estava ali Perto do loteamento Yeager ali Liguei na hora para ele No mesmo dia ele mandou arrumar Não mandou consertar o lançamento Mas mandou botar o saiba De arrumar a saída ali Porque estava em trafegado Então quero agradecer ele Porque atentamente nos atendeu Também Hoje tivemos uma reunião aqui com a RGE Com a senhora Poliane A qual nos colocava Algumas situações E a gente cobrava Inclusive Conforme o vereador Betti tinha feito Eu também fiz Hoje ainda atendi uma pessoa aqui A extensão da rede Na rua Lima Os moradores desse sítio de luz Ali não tem rede ali A possibilidade de poder estender a rede E poder atender aquelas outras famílias Que ainda estão sem luz Também gostaria de pedir O patrulhamento e o sebramento O mais breve possível O loteamento Alaria Que está bastante Estante buracado Bastante situação complicada ali E que deu atenção especial para mim Mas o que mais ficou triste Hoje pela manhã Estava tomando café ali na padaria Chegou o empresário E me colocava que novamente Tiveram que interromper a obra da UPA Porque desmoronou ali Aquela terreno ali E o proprietário Entrou na justiça Pedindo O UPA Pediu para fazer o muro Pediu para interromper a obra da UPA Isso aí para mim Eu fiquei chocado Com a decisão ali Da juíza De dar esse criminal aí E espero que em breve Que em breve assim Seja logo começado de novo Que a comunidade espera O quanto vai ser melhor O atendimento à saúde Enquanto estiver a UPA ali funcionando Inclusive é um projeto Que eu encaminhei Quando estava secretário Para mim É uma honra Eu poder estar construindo ali O projeto Então sem promissão Urgente Faço o muro ali Segundo Segundo informações Que eu recebi Que o terreno Parece que tem parte Do terreno ali Que ainda é da UPA Onde está o Não sei se é verdade Foi o que me colocaram Então desmoronou Nem era um morador Parece que é da UPA Segundo informações Que não está medido certo Isso aí foi o que me formaram Então Espero que providencie urgente Que comece logo Essa obra de novo ali Porque a comunidade Anseia por aquela obra Quero mais uma vez aqui Pedir desculpa A minha comunidade Porque todo mundo sabe Não posso deixar aqui de falar Tenho me agrado bastante Por esse estado todo Estarei de novo Saindo amanhã E voltando só Na segunda que vem Mas que a minha comunidade Vai entender Que é por uma boa coisa Um torreto grande Deixar um grande abraço A todos Que Deus ilumine O coração de cada um 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 Que Deus o coração de cada um